Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a professora Alison e a professora Jennifer. Com mais um vídeo no nosso canal, aproveito a oportunidade e peço para vocês se inscreverem. Casal Educa, nossos vídeos estão super legais. E hoje nós vamos falar sobre os esportes de precisão. Afinal, pessoal, vocês sabem o que são esses esportes de precisão? Se vocês não sabem, fiquem tranquilos que hoje nós vamos sanar essas dúvidas com esse vídeo. Os esportes de precisão é uma categoria de esportes cujo objetivo principal é acertar um alvo, a partir de um lançamento de um determinado objeto. Existem dois tipos de alvos nos esportes de precisão, que é o estático, aquele alvo fixo, ou o móvel, aquele em movimento. Mas o que nós precisamos entender é que essas modalidades possuem um objetivo em comum, que é arremessar, bater ou lançar um determinado objeto. De modo o que? A você acertar um alvo específico. É preciso muita atenção e entender que apontaria a capacidade mais importante desses esportes. Então agora nós vamos conhecer algumas modalidades inseridas nesses esportes de precisão. No tiro com arco, o objetivo é acertar um alvo circular com flechas utilizando um arco. Desse modo, o jogador ou a dupla acertar a marca do alvo mais próxima obtém a maior pontuação. O golfe é um esporte praticado em gramados de grande extensão, sendo comum ser jogado por apenas uma pessoa por equipe. Mas há disputas entre equipes de duas a quatro pessoas também. O boliche é jogado em uma pista de madeira ou material sintético e tem como objetivo derrubar o maior número de pinos possíveis ao longo de dez rodadas. O curling é um esporte coletivo jogado em uma pista de gelo. Seu objetivo é lançar as pedras de granito maciço o mais próximo possível do alvo fixado ao final da pista. O tiro esportivo é realizado tanto com armas de fogo quanto de ar comprimido. Por isso, sua prática requer o uso de equipamentos de proteção específicos, como óculos, coletes e tampões de ouvido. Então é isso, nós falamos um pouquinho sobre os esportes de precisão. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que a gente responde para você. Não mais, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E até a próxima, pessoal! E até a próxima!